Outro assunto, olha só, um bebê de um ano parou de respirar e foi socorrido por agentes da Guarda Municipal de Viana, isso foi ontem. Os pais desse bebê ficaram, claro, desesperados quando eles perceberam uma viatura da guarda, logo pediram ajuda. A criança agora está internada no hospital em Vitória, a Aurélio de Freitas vai conversar com a gente aí pra saber como que esse bebezinho tá, Aurélio. Boa tarde pra você, pra vocês aí, boa tarde. Oi Rafa, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. O estado ainda é delicado, tá internado, o pequeno Gabriel está internado aqui na UTI do HPM que fica em Vitória, lutando pra sobreviver, mas ó, já adianto que ele é muito corajoso e muito forte, viu? Eu tô aqui com o pai dele, que é o Jonathan Paulo, daqui a pouco a gente vai conversar, ele tava me explicando que a história de vida, com um ano e um mês de vida do Gabriel já é de muita luta e muita superação. Logo que ele nasceu, Rafa, ele ficou cerca de dois meses internado em Cachoeiro, recebeu alta, foi pra casa, ficou uns quatro meses em casa, teve um problema de pneumonia, foi pro hospital novamente, mais 65 dias internado. E agora ele recebeu alta, ficou 11 dias em casa, aí voltou a passar mal, nisso o pai, o Jonathan, tava levando o bebezinho, o Gabriel, pra casa da mãe que fica ali em Cariacique, em outro bairro. Deixou a criancinha lá e quando tava indo trabalhar, aí recebeu a ligação, volta pra casa que o Gabriel tá passando mal, voltou, aí foi pro PA. Quando chegou no PA, falou assim, ó, não, a gente não tá vendo nada de errado, fez os exames. Quando ele tava indo embora, aí sim que o problema continuou e ele só conseguiu passar por tudo isso porque viu uma viatura da guarda de Viana, falou assim, me ajuda, por favor, eu preciso levar meu filho pro hospital. Foi aí que a viatura da guarda, os agentes da guarda fizeram esse atendimento, a viatura foi fazendo a abertura do trânsito e uma outra gente que, por coincidência, também a enfermeira foi dentro do carro ajudando neste socorro. Vamos, antes de conversar com o Jonathan, escutar o que os guardas disseram pra gente. A organização estava em patrulhamento na região de Mercílio, quando resolvemos fazer um ponto base na região de, em frente ao cartório civil de Viana. Imediatamente um carro nos parou com o pai desesperado, pedindo ajuda, pois estava perdido e o bebê estava sem respirar. A guarda municipal Rosa, ela prontamente verificou os sinais vitais da criança e realizou manobras de RCP, recitação cardiopulmonar. Prontamente eu vinha conduzido a viatura, abrindo espaço em direção ao pronto atendimento de Arlindo Vilasco, onde a criança foi atendida. De acordo com as informações do pai, ela já foi transferida para o hospital da polícia militar e está estável, apesar de estar na UTI. Agora sim, a gente vai conversar com o Jonathan, que é o pai do Gabriel. Ô Jonathan, o que a gente mais quer saber, né? Como é que ele está? Está guerreiro nessa história? Como é que ele está? Está na UTI? Está na UTI. Já é um... o nome dele já diz, né? Gabriel, o anjo Gabriel. Ele é guerreiro, ele está vindo de várias situações aí, mas se Deus quiser, logo ele está lá, está em casa. Ele está bastante delicado ainda, ele pegou uma bactéria bem gradativa para ele e está entubado, continua entubado, mas se Deus quiser, ele vai estar em casa logo mais. O Rafa, o Jonathan, ele é técnico de enfermagem, a esposa dele também é técnica de enfermagem. Eles foram socorridos por uma guarda que é enfermeira, ou seja, dentro de todo esse sofrimento, vocês ainda encontraram anjos que ajudam nessa guerra, né? Vocês acreditam que isso foi fundamental para que ele chegasse aqui, apesar do estado grave, que ele conseguisse ainda sobreviver para lutar? Com certeza. Foi Deus que botou esses agentes no nosso caminho, porque, igual você falou, a gente mora em Cariacica. Onde que eu ia passar por Viana? Foi o fluxo de trânsito que me fez voltar, achando que eu ia conseguir passar por cima do viaduto, para poder chegar até o pé do trevo, porém eu não consegui chegar porque eu não conseguia fazer a volta. Nisso eu entrei numa rua, onde eu encontrei a guarda municipal de Viana, que me auxiliou até o pronto atendimento. Graças a isso vocês conseguiram chegar no hospital, né? Graças a Deus. Agradeço muito os agentes que me ajudaram, a Rosa e o Jonathan, que ajudou bastante a chegar até o PA. Se Deus quiser, em breve ele já vai estar de alto para aproveitar a família agora, de vez e sem interpéries mais, né, Jonathan? Se Deus quiser, o que a gente mais quer é a mãe dele, o que a gente mais quer, e o irmãozinho dele está lá esperando ele também. Toda a família, né? E assim que ele estiver alto, a gente vai contar essa história, mostrando como é que está aqui. Jonathan, muito obrigado. Força para o Gabriel. Rafa, uma história triste, de muito desespero, que ainda está sendo de muita luta, mas o Gabriel vai conseguir voltar para casa com tantas pessoas boas passando pela vida dele. Então, pouco tempo de vida, um ano e um mês, Rafa. Pois é, com tanta história já para contar, né? E agora com essa corrente que ganhou mais força ainda, porque a carinha do Gabriel foi ao ar aqui. Olha que coisa mais fofa, gente. Está no hospital, mas se Deus quiser, vai se recuperar, vai voltar para casa, para o pai, para a mãe, para o irmãozinho. Está todo mundo esperando você, viu, Gabriel? Obrigada, viu, meninos, pelas informações aí. Dá um abraço no Jonathan pela gente, tá, Aurélio? Olha só, a gente...